Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A Defensoria Pública da União tem um novo dirigente. Sobre os desafios e perspectivas da instituição, eu converso com Ramon Córdoba, o novo Defensor Público-Geral Federal. Muito obrigada pela sua presença. Doutor Ramon, qual o papel do Defensor Público-Geral Federal? O Defensor Público-Geral Federal é o chefe da carreira da Defensoria Pública da União. Então, os Defensores Públicos Federais, pelo país todo, atuam na Justiça Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho. E cabe ao Defensor Público-Geral Federal ser o maestro dessa orquestra, digamos assim. Como é que é o processo de escolha? O Defensor Público-Geral Federal é escolhido pela própria carreira. Então, eu sou um membro da carreira de Defensor Público-Federal. Eu fui submetido a uma eleição em que seis defensores concorreram. Tem que ser maior de 35 anos, tem que ser estável na carreira. Então, eu tive o êxito de ser o defensor mais votado dessa carreira. E numa lista tríplice encaminhada a presidente Dilma, para ela fazer a escolha, na verdade, para o presidente da República. E depois da escolha, pela indicação, na verdade, da presidente da República, você ainda é submetido ao Senado Federal. Sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. E depois, ao plenário, a maioria absoluta tem que escolher e aprovar o nome daquele que foi sabatinado. E eu passei por todas essas etapas e fui nomeado recentemente Defensor Público-Geral Federal. E quais são hoje os principais desafios da Defensoria? A Defensoria Pública, ela tem que ser conhecida, mais conhecida pela população. Tanto as Defensorias Estaduais, como a Defensoria Nossa Federal, Defensoria Pública da União, ela precisa chegar até a população. Hoje, nós estamos em todas as capitais dos estados, mais no Distrito Federal. E nosso grande desafio é a interiorização. Então, temos o desafio de acompanhar a interiorização da Justiça Federal. Isso já vem acontecendo com a Justiça e não adianta ter Justiça, julgadores, sem aquele que provoca o Poder Judiciário para provocar a pacificação da sociedade naquele local. Então, o Defensor tem que estar lá junto da comunidade, junto da sociedade, junto daquela parcela pobre que não tem condições de pagar pelo serviço de um advogado particular. Ou de a capital se deslocar. Exatamente, perfeito. Então, acaba que nosso maior desafio é esse, ir até a população e não ficar apenas nas capitais. Embora nas capitais seja o maior aglomerado de pessoas, mas a população carente, carente mesmo, ela se concentra exatamente nos municípios do interior. E é lá que nós temos que chegar. E nas capitais, nas cidades onde as Defensorias estão, a demanda é muito grande? As pessoas conhecem o serviço? É muito grande. Nós estamos hoje trabalhando já no limite das nossas forças. Somos defensores públicos, 480 no país, mas dá uma média de 10, 15 defensores por capital. Então, é uma... É muito pouco, né? É muito pouco. Para o tamanho da população e para as necessidades, né? Com certeza, muito pouco. Pois é, e quais são as perspectivas, então, de melhorar essa estrutura e de recursos humanos também? É, isso passa exatamente pela necessidade da população conhecer a Defensoria. A partir do momento que a Defensoria é conhecida pela população, ela demanda do Estado que ela seja fortalecida. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente tem nosso trabalho de atuação não só nas unidades da Defensoria já instaladas pelo país, mas também temos programas que levam esses defensores até essas comunidades. Então, temos Defensoria, nós chamamos de DPU itinerante, que é a Defensoria Pública indo até localidades onde não tem Justiça Federal, onde não tem Defensoria, para ver os problemas daquelas pessoas. E aí, com isso, a gente tem condições de se tornar mais conhecido. Então, isso é uma forma... DPU na comunidade é um outro projeto nosso. Ou seja, nós vamos nos grandes centros urbanos, fazemos atendimentos, levamos para a Defensoria, processamos todo o feito. Se for o caso, a gente ingressa com as suas judiciais, a gente tenta a conciliação, ou seja, a resolução extrajudicial das questões. Então, temos essa consciência de que não cabe só a Defensoria e propor a todo custo as demandas na Justiça. Sabemos que o Judiciário está abarrotado, mas também aqueles casos em que só pela via judicial é resolvida, o Defensor Público está lá para ajudar a população nesses casos. Agora, para essa interiorização, para essa maior aproximação com a população, principalmente a população mais pobre, que é quem necessita da Defensoria, há necessidade, então, de mais, de um orçamento maior, de concursos. Quais são as perspectivas disso? As perspectivas são boas. Temos conversado muito, de forma muito franca, com o Ministério da Justiça, que o atual Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está muito tendencioso a nos ajudar, ele sabe da necessidade, ele é um conhecedor do sistema de justiça, então, ele está sensível, que era a palavra que eu estava buscando, sensível à questão da Defensoria. E é isso, um orçamento mais digno para a gente poder enfrentar as dificuldades, instalar nossas unidades, chegar até a população. Então, isso é fundamental. Um número maior de defensores públicos, que é fundamental que o Governo Federal encaminhe ao Congresso Nacional um projeto de lei com mais cargos de defensor. Então, somos hoje 480, volto a dizer. Quantos seriam necessários? Nós temos um estudo que foi realizado desde o ano de 2005, que mostra que um número razoável de defensores, para a gente poder ter uma capilaridade maior, levar mais cidadania à população, é um número de 1.280 defensores. Então, hoje nós temos 480, nos faltaria 800 defensores. Então, é um número razoável, um número que é possível a gente paulatinamente dar posse a esses novos defensores. Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, que a gente vai incrementar, dobrar o nosso contingente de defensores, mas é uma meta muito possível de ser alcançada e isso passa pela boa vontade, pela vontade política do Governo Federal. E eu acredito que a gente vai conseguir. Há um projeto, parece que é uma proposta de emenda constitucional, né? Para que os defensores tenham salários equiparados aos dos procuradores, do Ministério Público. Como é que é esse projeto e como é que está o andamento? É uma PEC, na verdade, que nivela a forma de tratamento constitucional das funções essenciais da justiça. Então, hoje, existe uma discrepância muito grande entre membros do Ministério Público, membros da Advocacia Pública e da Defensoria Pública. Então, nós estamos sempre muito defasados e não tem justificativa para essa hierarquização das funções essenciais da justiça. Fica parecendo que o Estado entende que umas são mais essenciais da outra. E, na verdade, todas funcionam de forma harmônica. É o Ministério Público cuidando da acusação e da fiscalização, é a Advocacia Pública defendendo o Estado, é a Defensoria Pública defendendo a população carente. Não existe quem é mais importante, quem é mais essencial à função jurisdicional. Exatamente todas são igualmente essenciais e precisam ter um nivelamento, uma forma de tratamento equânime. E tem que ter salários atrativos também para que... Passa necessariamente por isso. Não só a estrutura dessas instituições, que tem que ser niveladas, mas também a remuneração dos profissionais que integram essas carreiras. Para ter profissionais também qualificados. Exatamente, porque senão a evasão, que é o que acontece hoje, é muito grande. Temos defensores vocacionados, temos advogados públicos, tem a AGU, tem advogados públicos vocacionados, mas acabam que, por conta de um salário muito mais atrativo e outros concursos, nós perdemos essa força de trabalho fundamental para a nossa existência. Então, nivelando a forma remuneratória dessas carreiras, tem-se realmente aquele vocacionado para defender o Estado, aquele vocacionado para defender a população carente, e independente da remuneração, todo mundo recebe de forma equânime. Agora, o senhor também preside o Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Como é que é esse trabalho? O presidente e o Defensor Público-Geral Federal, ele tem essas duas vertentes. Ele é o chefe da instituição, ele representa judicial e extrajudicialmente a instituição e ele também é o presidente do colegiado que funciona, que é o órgão normativo da Defensoria Pública da União. Então, eu presido juntamente com outros, na verdade, eu presido o colegiado e são outros oito conselheiros. Somos nove ao total, três natos e seis eleitos. Então, nós discutimos todas as questões normativas da instituição, passa pelo colegiado e é uma forma de a gente repensar a Defensoria, arranjar a melhor forma, sempre voltado para a melhor forma de prestar assistência jurídica à população. Bom, boa sorte aí na sua nova função e o senhor gostaria de dar um recado para a população que precisa da Defensoria Pública. Sim, para a gente é um prazer muito grande fazer o que nós fazemos. A Defensoria Pública, ela está a serviço da população. Então, nos procurem nas nossas unidades, nas capitais. Procurem nosso site para saber onde é que estão os endereços das nossas unidades. Então, www.dpu.gov.br, lá tem os endereços onde nós funcionamos. Aos poucos nós estamos nos interiorizando. Então, nos procurem e exigem dos seus representantes também que a Defensoria Pública seja instalada naquele município onde nós ainda não estamos. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Ramã Córdoba, o novo Defensor Público-Geral Federal, sobre os desafios e perspectivas da Defensoria Pública da União. Se você quiser mais informações, acesse então www.dpu.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. 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 NBR e a TV do Governo Federal.